Falta um pouco mais de dois meses para o Natal e olha quem também está chegando, o bom e velho velhinho com sua roupa vermelha nas vitrines das lojas. A Luana é empresária e pela primeira vez investiu em um espaço especial para receber os clientes. A gente inaugurou nesse ano, na época da Páscoa, um espaço na loja 1, um espaço todo tematizado com as datas. A gente trabalha muitas datas ao longo do ano, nós temos Páscoa, Festa Junina, Natal e esse ano a gente quis trazer um Natal bem lindo, bem diferenciado. Até a gente chamou carinhosamente como Doce Natal. A gente faz estudos, a gente foi em várias feiras em São Paulo, fornecedores novos, a gente começa a trabalhar, pensar no Natal já e desde março, para fazer os pedidos, as compras são todas antecipadas para estar chegando na cidade antes do pessoal procurar. Então quando o pessoal procura já tem que estar aqui com a gente. Então essas compras são feitas bem no começo do ano, as feiras de Natal são lá para março, abril. Para quem ama a data comemorativa, o coração já fica quentinho ao se deparar com tantas coisas lindas. A Luana optou por peças que contam uma história. São famílias, vocês não vêm comprar só um Papai Noel ou algum negocinho assim, você compra já toda a variedade daquela linha. Então se você vai trabalhar esse ano com dourado, você compra o Papai Noel com a roupinha dourada, as reninhas todos no tom. Então a gente chama de famílias, então a gente tem famílias da Disney, então esse ano você vai fazer uma árvore diferente, vai fazer a árvore da Disney. Então você tem que comprar toda a família da Disney, então é toda uma história. A gente já fica, geralmente também quem tem criança já fica pensando, ai mãe, esse ano eu quero a árvore azul, esse ano eu quero a árvore rosa, esse ano eu quero a árvore... Então a gente já fica imaginando qual vai ser a história da árvore, a questão de deixar os presentes embaixo da árvore, é toda uma questão de afeto mesmo com o Natal. E para quem já está começando a decoração de Natal em casa, opções não faltam. O pessoal gosta de deixar a casa bem bonita, né, e são muitos detalhes, então tem toda a questão de mesa posta, as árvores, jardim, e é uma época muito encantadora. E o pessoal não decora assim na semana, né, para o Natal, não, você vê que a cidade toda fica alegre, né, então já começa antecipadamente para durar mais tempo o máximo possível, né. Para a empresária, o atrativo vem com forte investimento a fim de impulsionar as vendas de final de ano. As expectativas são boas, né, embora o comércio realmente não está fácil, né, mas o Natal sempre, como eu estava falando, é uma época muito boa, o pessoal fica mais animado, querendo ou não, parece que o dinheiro gira mais nessa época de final de ano, e nós estamos animados, né, com a gente estar com essa variedade grande, a gente espera que todos possam ter o direito, assim, de enfeitar as casas e ter esse encantamento do Natal. Então, às vezes, a gente quer aproveitar as coisas que a gente tem no ano passado, e é super bom, a gente tem que reutilizar mesmo, mas às vezes colocar um detalhe diferente, um Papai Noel diferente, algum detalhezinho na árvore, que vai dar todo o toque para o Natal desse ano. Música Música Música